Não custa nada falar a verdade Faz bem pra alma e pro coração Até quando você vai conseguir disfarçar Que não me ama Se soubesse do meu sofrimento Eu fico esperando aqui de plantão Voltava voando pra perto de mim Voltava, voltava sim Fica aí, dormindo com ele, mentindo pra si Fica aí, fingindo o amor sem sentir Porque não aceita Que sou eu que você quer do lado Quando se deita Que sou eu que você quer do lado Quando se deita Fica aí, dormindo com ele, mentindo pra si Fica aí, fingindo o amor sem sentir Porque não aceita Que sou eu que você quer do lado Quando se deita Que sou eu que você quer do lado Quando se deita Se soubesse do meu sofrimento Eu fico esperando aqui de planta Você voltava voando pra perto de mim Voltava, voltava sim Fica aí, dormindo com ele, mentindo pra si Fica aí, fingindo o amor sem sentir Porque não aceita Porque não aceita Que sou eu que você quer do lado Quando se deita Que sou eu que você quer do lado Quando se deita Fica aí, dormindo com ele, mentindo pra si Fica aí, fingindo com ele, mentindo pra si Fica aí, fingindo o amor sem sentir Porque não aceita Que sou eu que você quer do lado Quando se deita Que sou eu que você quer do lado Quando se deita Ah, fica aí Fica aí Acústico Imaginar Inscreva-se Inscreva-se E aí Inscreva-se